Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis de inglês e de aprendizado. Você conhece a expressão Dressed Up to the Nines? Dressed Up to the Nines. Dressed Up to the Nines significa vestir-se de maneira muito elegante em trajes de gala para uma ocasião importante. Os nines dessa expressão vem da ideia de que uma roupa muito elegante teria uma nota entre 9 e 10 se fosse avaliada em uma competição. É uma expressão que vem bem antiga nos Estados Unidos. Listen and repeat. Você viu o Harry? Ele está em trajes de gala e está com um visual maravilhoso. Have you seen Harry? He is dressed to the Nines and he looks amazing. Have you seen Harry? He is dressed to the Nines and he looks amazing. Todo mundo vestiu trajes de gala para a premiação do Oscar com os homens em ternos tuxedo e as mulheres em vestidos de noite. Everyone was dressed up to the Nines for the Academy Awards with the men in tuxedo and the women in evening gowns. Everyone was dressed up to the Nines for the Academy Awards with the men in tuxedo and the women in evening gowns. So, faça uma frase aqui nos comentários do vídeo com Dress it up to the Nines ou Dress it to the Nines e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. E nos siga no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professor Newton, ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço e see you next class!